Quando estou fraco É sempre forte És a vida em meio à morte O meu mundo que não se abala Torre forte, restaurador Eu pensei que estava só, mas me provou que não Em todo tempo estava ali, segurou minha mão Eu pensei que estava só, mas me provou que não Em todo tempo estava ali, segurou minha mão Eu sei, estava ali 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 Sempre esteve ali comigo Nunca me abandonou Mesmo nos dias mais difíceis Nunca me deixou Sempre esteve ali comigo Nunca me abandonou Eu sei, estava ali Eu sei, estava ali Eu sei, estava ali Eu sei, estava ali Enxugando as minhas lágrimas Segurando a minha mão E dizendo Não desista, filho Não desista, filho